Fala Torcida Tricolor, sou o Lucas Perri. Estou aqui para comunicar que renovei meu vínculo com São Paulo pelos próximos quatro anos. Estou muito feliz com essa notícia. Não vai faltar empenho. Eu quero construir uma história maravilhosa aqui em São Paulo, conquistar muitos títulos. Há muita alegria para essa torcida e eu não vou descansar enquanto eu não conseguir fazer isso.